Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, comprava livros, esse vídeo não tem spoilers porque é uma cabine online que eu recebi da Cinema Virtual, tá disponível em Cinema Virtual vou colocar aqui na caixa de descrição se vocês quiserem assistir esse filme, esse é um filme turco chama Entre Irmãos, no original ele chama Kelly Beckler, né, que é Butterflies, que é o sobrenome, a tradução por inglês é Butterflies, e vai ter uma explicação nessa história. Primeiro ponto que eu quero dizer é que a sinopse eu reparei que tava errada uma coisa, que eu até vou mandar ali pra assessoria e tal pelo seguinte, porque ela diz que são três irmãos que não se veem há muitos anos e que eles se reúnem pra ir ao velório do pai. Não é bem isso não, aliás não é totalmente isso. É esse pai, que realmente os irmãos estão há muito tempo sem se ver, inclusive não veem o pai também cada um tem a sua vida, um é astronauta, que é o Gemal, um é dublador de vídeos pra internet, que é o Kenan e um é professora de jardim de infância, que é a Suzy, que é Susan Suzy ela é casada com o Henry, e ela assim, ela não aguenta o marido dela, ela acha o marido dela um saco se o casamento dela tá uma bosta. Eles resolvem se unir após uma comunicação do pai então, ou seja, o pai tá vivo ainda, dizendo que precisa ver os três então assim, um convence o outro, ele numa road trip, porque o pai mora numa vila afastada e a mãe deles também morreu. A gente vai saber também como a mãe morreu lá na frente que é bem pesado. Bom, esse filme, gente, pra quem assiste Turquia como sempre aqui, quem tá no canal sabe disso que eu adoro cinema turco ele é, ele tem aquele drama característico da Turquia, né, dos roteiros mas ele é um pouco comédia e eu não gosto muito das comédias turcas eu acho que as comédias turcas, elas erram na mão elas fazem piadas com que pra gente não tem graça então assim, pode ser que assim como eu você também se sinta incomodado com algumas piadas que eles fazem que pra gente, pelo menos pra mim, não teve a menor graça porque são temas pesados que eles tentam ali brincar como morte, essas coisas, e pra mim não teve realmente nenhuma graça mas na parte do drama, o filme anda bem porque afinal de contas são três irmãos que mal se conhecem, né eles saíram do mesmo lugar, foram gerados pelas mesmas pessoas mas eles não se conhecem cada um tem um gênio muito difícil, muito diferente cada um tá num momento da vida diferente e principalmente a mulher ali também ela tá sofrendo com a questão do casamento, né de pedir divórcio de não aguentar nem ouvir o marido, então ela bebe muita e o irmão que não tem a menor intimidade com ela tem que vesti-la numa cena ali eles tem que dividir o mesmo quarto de hotel durante a viagem então é tudo muito pesado, assim, né tudo carregado pro drama mesmo bom, quando eles chegam na vila eles vão saber que o pai deles morreu e aí sim, né eles vão falar com as pessoas as pessoas não vão ter muita coragem de falar a princípio mas depois vão dizer, ó, o pai de vocês morreu e aí eles precisam lidar agora com esse luto e com o que fazer após essa morte o pai vai deixar um testamento é por isso que o nome do filme é Butterflies, né porque que são borboletas e no português ficou entre irmãos mas é porque as borboletas têm um papel importante porque o pai deixa no testamento que ele deseja ser enterrado somente após a chegada das borboletas que ali como se fosse, né uma metáfora também sobre estações do ano, né então eles vão esperar ali só que durante essa caminhada eles vão descobrindo mais sobre o pai sabendo mais coisas que eles não sabiam se arrependendo também de não ter tido contato e tem uma cena que eu achei incrível que é como a gente espera que as pessoas reajam à morte de alguém como a gente reagiria então, por exemplo, quando os três ficam sabendo e nenhum deles chora as pessoas ali ficam que tipo de filhos são esses? só que eles nem sabiam que ele tinha um filho que esse homem tinha filhos o nome desse homem é Mizar então, isso também é muito interessante de ver porque ao mesmo tempo ele era um pai ausente que não vê os filhos há 30 anos, sei lá e eles também ao mesmo tempo não tem esse vínculo tão afetivo assim a ponto de chorar por causa do pai mas como a morte sempre tem aquele negócio de recordação, de infância e tal eles acabam cada um ao seu modo com a sua sofrência, né ali, um pouquinho bom, o que mais que tem? ah, tem umas cenas, por exemplo do enterro do filho o cara vai de astronauta então tem umas cenas assim que pra mim não são engraçadas enfim, é bem pesado eu vou dar nota pra esse filme de que ele é bom mas ele é quase ruim eu não gostei tanto assim eu esperava por ser a Turquia que fosse uma coisa muito mais carregada no drama mesmo mas com uma mensagem muito legal e eu não vi realmente essa mensagem por mais que tenha aproximação deles e tal mas eu achei que as brincadeiras ali erraram na mão e também eu acho que ele é bom ele não é péssimo dá pra assistir tudo principalmente pra quem gosta de cinema turco vai ali reconhecer várias culturas, né coisas da cultura das coisas das culturas da cultura deles, né desculpa aí então vai certamente se identificar com algumas coisas das novelas e tudo apesar dele ser mais moderno eles beberem essas coisas todas, né pelo menos os três filhos que moram ali na capital mas é isso bom, ele tem direção e roteiro do Tolga Karadjak acho que é assim que fala bom, é isso bom, eu vou ficando por aqui deixando essa dica então de cinema pra vocês toda a informação aqui na caixa de descrição se vocês quiserem assistir agradecendo mais uma vez o cinema virtual pela oportunidade de assistir em primeira mão ele tá disponível desde o dia 30 de setembro pra vocês vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau tchau tchau